E galera, nesse vídeo eu vou mostrar a camisa que eu acho a mais bonita da Copa, cara, sem ter risco de estar aumentando. Essa da França aqui é bonita demais, vem ver comigo. Cara, e eu que continuo atrás de todas as camisas da Copa, galera, achei uma das que eu mais queria, que é a da França número 2, cara. Eu queria muito encontrar a original dela e galera, eu fiquei muito surpreso, porque eu já tinha visto ela no site da Nike. Como vocês podem ver aí, essa parte histórica que está na camisa dela parecia muito mais discreta. Olha só, cara, está muito mais claro no site da Nike. Então eu achei assim que quando eu vi ela original, cara, eu não imaginava que era tão presente essa parte histórica, cara. Eu achei incrível, cara. Mas vamos começar pelo escudo, né, galera, o escudo bacana demais ali da França, galera, que é um galo ali com vários tons de azul, né. Tem aí também o símbolo da Nike também, só que, pessoal, essa parte histórica, cara, me pegou demais. Porque a França, né, galera, tem muita questão histórica lá da Revolução Francesa e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito da matéria de história, né, galera. Então eu achei massa demais. Você vê que tem esse detalhe aí no canto, né, da blusa, nos dois lados, referente à bandeira da França, galera. E tem várias passagens históricas com jogos de futebol, claro, né. O galo ali que representa, ou eu não sei, a galinha, eu não sei bem, que representa ali a seleção da França, né, galera. Que está no escudo e eu achei sensacional. Claro que tem o projetado ali no canto também da Nike, né, galera. E você vê ela aí ao longo de toda a camisa, cara. De toda a camisa, na frente, na manga, atrás. Vem por ela inteirinha ali as questões históricas da França, cara. Achei sensacional. Remete muito à camisa do Brasil, né, galera. Porque a Nike trouxe a questão da onça pintada, né, nas camisas do Brasil. Então eu achei bem legal trazendo a camisa da França também, que isso daí é uma inovação que eu acho legal, cara. Você conhece um pouquinho mais do país, você sabe. Imagina uma pessoa de outro país perguntando sobre a onça do Brasil, né. Acho demais, cara. Na parte de trás, a gente continua vendo as questões históricas da França, né, galera. Como eu falei pra vocês, vem ao longo aí de toda a camisa. E, cara, cada vez que você aproxima da camisa, é uma surpresa nova. Porque você vê uma imagem sensacional. Cara, eu espero muito a França jogar com essa camisa em algum jogo da seleção. Porque eu vou vibrar bastante vendo essa camisa em campo, galera. Como não pode deixar de faltar, né, galera. Tem a tag da Nike ali também. E uma descrição em francês que vocês vão me dizer aí nos comentários. Que eu não faço ideia do que significa. E comenta o que você achou da camisa da França, galera. Que agora eu vou vestir ela e você vai me dizer também que ela caiu bem em mim. Chega mais! E, galera, essa daqui foi a camisa da França, pessoal. Eu achei demais. Principalmente essa parte histórica dela aqui. Eu achei sensacional, cara. Como é que ela ficou aí atrás? Eu achei ela incrível. Pra mim, é a camisa mais legal das Copas disparado. Comenta pra mim se você acha também. Deixa o like e se inscreve. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!